E esperemos que amanhã o Sporting entre muito forte, logo desde o início, não deixando o Guento jogar e, se possível, marcar logo cedo e resolver o jogo. Acho que não, nós temos de estar concentrados somente no nosso trabalho e isso tem de nos passar um pouco à parte. É óbvio que nunca é bom acontecer esses conflitos, mas a equipa está focada somente no nosso trabalho e temos de ter-me-lo feito bem, agora queremos mais vitórias. Até porque somos nós que temos de puxar os nossos adeptos, se as coisas não estiverem a correr bem, temos de nos mentalizar que o golo vai acabar por surgir e ir em busca sempre do resultado. E se nos empenharmos, com certeza que os nossos adeptos vão estar do nosso lado e todos juntos tornar-se as coisas muito mais fáceis.